Bom dia, gente. Bom dia, meus seguidores. Olha, hoje a minha rota vai ser diferente, não vai ser para o trabalho. Estou indo para São Paulo para o Defile das Campeães. Me aguarde que eu estou chegando, viu? Menina, chegando aqui, ela se acordou quando me escutou a voz e foi, menininha. Olha, está rezando, é, neném? É, é. É, olha. Você levantou rápido, não foi? Foi. Boa noite, povo. Olha a hora que a pessoa tem um tempinho aqui para falar com vocês, viu? Pois é, mas falei, não vou deixar de dar um oi para aquele povo, viu? Eu estou assim na correria, vocês dizem que o post é aí logo cedo. E, olha, eu realmente recebi um convite que eu quase caio para trás. Recebi o convite que você vai estar, sim, na avenida, representando a vila também. Algumas pessoas que não foram, né, da primeira vez, vai desfilar agora. Vai desfilar agora, dessa vez, né, amanhã. Aí, no Defile das Campeães. Então, algumas pessoas que não foram, vão ter a oportunidade de ir. Então, eu achei muito, muito legal mesmo. Até pessoas que nunca andaram de avião, para poder ter essa oportunidade. Lá, naquele Defile das Campeães, né, viver naquele momento mágico do carnaval, olha, é inesquecível. Eu mesmo pulei de alegria, foi muito bom. Estou muito feliz de rever São Paulo. Além de rever São Paulo, né, que tem um pedacinho aqui no meu coração. Gratidão mesmo, gratidão aí ao Carlinhos, que lembrou aí, né, de cada um. Assim, de cada um por vez. Então, isso é muito gratificante mesmo, a gente poder estar na avenida, né, sabendo que vou estar vivendo esse momento mágico aí, na avenida, no carnaval de São Paulo. Então, ai, minha gente, Deus é maravilhoso. Deus sabe todas as coisas, viu? E aí, a gente se vê. Vou terminar de organizar minhas coisinhas aqui, viu? Porque é uma viagem de bate e volta, mas, minha gente, eu estou tentando aqui, sabe, colocar itens assim que só vou usar, necessário mesmo. Vou precisar agora fazer uma redução total, viu? Estou tentando aqui. Nós, né, Peppa? Nós, né, Peppa? É, com certeza. Então, é Peppa a primeira vez dela no avião, primeira vez. Bom dia, galera, à espera do voo aqui no aeroporto de Maceió. Chegamos, muita chuva, viu? Mas chegamos bem, graças a Deus, estamos no aeroporto. Já à espera do voo para São Paulo, viu? E, assim, ansiedade a mil. A galera está toda aqui também, olha. Acompanhei a gente, que ainda vai estar gravando, eu estava achando para vocês tudo o que vai rolar lá na avenida, viu? Dessa vez, com essa turminha aqui, diferente, né? Uns que já foram, né? E uns que vão ainda pela primeira vez, né? Como eu. Ai, meu Deus. Nossa, eu vou chorar tanto. Eu vou ter que pedir para Deus, viu? Arrasou. Depois passa, amiga. Depois passa. Depois você vai querer viajar de novo, né? Não se bonde. Não se vai acostumar. Não se vai acostumar. Ela vai querer marcar já a primeira viagem, mais outra viagem, entendeu? Não sei. Tão bom que é que você vai achar. É maravilhoso. Você é branca? É quando estivesse em casa. Hoje, se não vi... Não, não. 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 É como se estivesse em casa, sentado no sofá. E eu já me acostumei essa semana, olha. Duas vezes. Essa tá com a... Primeira vez, né, Peppa? Amiga, a primeira vez. Como tá o coração, amiga? Tá acelerado. Eu imagino. Sabe daquele jeito. Que só Jesus na casa. Primeira vez de avião da Peppa. Eu falei pra ela que dá um friozinho, né, Branca, na barriga? Não, dá um friozinho na barriga. Dá um friozinho, mas depois... Gente, é a primeira vez de Pepe, de avião, né, amiga? Pense o friozinho na barriga. Tá nervosa, Pepe? Mas é de boa. Você tá parecendo sabe quem, amiga? A cara do John Lennon. Ah, adoro. Vamos lá, amiga. É de boa. É tranquilão. Você já andou de helicóptero, não foi? Eu andei de helicóptero. É a mesma coisa. É a mesma sensação. Vamos embora. Essa aqui é madame já. Essa aqui tá acostumada. Essa aqui já tá acostumada. Olha como ela vai, hein. Uma semana, duas vezes. Uma semana, duas vezes pra São Paulo. Falei fazer um bate-volta, meu amor. Diga. Diga como ela tá metida. E a Diva também. Deixar o Diva com os seguidores, casinha. Ah, pô, você não tá embarcando agora, viu? E o disco das campeãs hoje, hein? Ai, eu já tô com o meu apoio da peça. Vou chorar tanto. É emocionante mesmo, viu? É lindo, né, senhor? A menina da Avenida. Ah, meu Deus. É bom demais, velho. É John Lennon. Agora, Pepe, a emoção de desfilar é massa, viu? Você vai amar. Imagina. Em casa você vibrou, não foi nada? Ah, em casa eu vibrei. Imagina, e pensei ao meio que ele veio. Parecia que tava lá, amiga. Ah, parecia até que eu tava lá. Já vai o segundo. Ai, pau. Gente, quando dou uma subidinha, acho que ia dar um frio no coração, velho. Como é, sempre vai o quê, amiga? Sempre vai o quê? Quando dá aquela subidinha, se vir de meu pai, chega a dar um frio lá dentro do coração. E aí, amiga, não foi tranquilo? Tranquilíssimo, amei. Você dormiu, meu irmão, você dormiu que acordou agora. Quem dormiu fui eu, velho. Ó, vim pousando. Pra quem tava nervosa no início. Sim, já tô pronta pra próxima. Tô nessa vida, né? Quando será o próximo voo? Sábado. Mara que seja logo, viu? Mara que seja logo, porque é bom demais. Chegamos, São Paulo. Mas é isso, fizemos uma boa viagem, um bom voo, graças a Deus. Sem turbulência maiores. Foi ótimo, né, Simone? Ai, foi maravilhoso, incrível. Maravilhoso. Olha, minha filha, que não quer sair do avião agora, né? Ela abratiu. Ainda, costumei, né? Ainda costumou, né? Já estamos em solo paulistano. Tô falando baixo porque tudo vem do avião aí, minha gente. A gente tá desembarcando, só tá... O pessoal tá saindo aos poucos. Eu acho que é o costume, né, Simone? E também é uma garfa que eu dei agora aqui, viu? Viu o beijo? Fui ver de vocês depois que tá na correria. Vamos, Pe... Povo, dá uma olhada no nosso quarto, meus amados. Vai ficar eu e Pepa aqui. Até obra de Romero Brito temos, viu? Olha, olha essa visão de sampa, daquele jeitinho, com aquele frio gostoso. Mas fica por aqui, viu? De hoje pra amanhã, viu? Nesse bate e volta pra São Paulo aí. Olha só, São Paulo, querida. Eita, aquele minho é bom, que eu gosto. Vamos almoçar. Chegou agora. Maravilhoso, hein, Pepa? E aí? Amor? O nosso espaço. Maravilhoso, né, Pepa? Maravilhoso. E a viagem, amiga? Gostou? Como foi? Comigo, amiga, eu tava nervosa. A viagem foi perfeita. Já quer outra, né, velho? Já quer outra, né? Já quero outra. Olha o corredor desse hotel, minha gente. Né, Pepa? É isso. É enorme. Mas isso aqui é a noite, no silêncio da noite. Deu. É enorme. Ficou nesse daqui, ó. Quatro, seto, quatro, cinco. E aí, gente? Estamos embarcando, né? Estamos embarcando já. Pegando o voo, rumo a São Paulo, a despedir as campeãs. Estamos chegando, São Paulo querido. Aguarda a gente aí chegando, né? Estamos chegando. Amor. Cara, que quarto lindo esse tempo. Que chique, minha gente. Olha, que quarto massa aqui, é lindo. Gente, que quarto lindo, viu? Fica demais, olha. E minha companhia hoje é a Branca aqui no quarto. Gente, o quarto perfeito, né, Branca? Pra gente ficar... Olha, que coisa top. Nossa. Olha que chique, aí. Nossa. Olha o lanche aqui da gente, aí. Que televisão. Branca já tá olhando pro lanche, né, Branca? É pro lanche, aí. Show, gente. Show de bolo, aí. Esse... Esse quarto real, viu? Perfeito. Esse que a gente ficou. Não foi brincadeira. Chique aqui, ó. Esse quarto, ó. Acostigante, ó. Esse quarto, ó. É mais de quase uma hora que a gente tá aqui no trânsito de São Paulo, não é? Então, essa mulher tem muito amor, viu? Pela gente que ela quer, que a gente vá bonita, né? Os nossos cabelos, fazer maquiagem. E ela tem muito amor pela gente, né? E ela tem muito amor pela gente. Vocês tão pagando bem. Onde, gente, num salão, depois de quase uma hora. Porque o trânsito daqui é pesado, não é, viu, gente? Mas o salão aqui top. Mas o salão top, né? Esse aqui. Passa aqui, Branca de Luz, esperando. Ando, afilando de alíma. Atrás de uma cervejinha, mas só tem mais tarde, viu? Cássia aqui. Café. Ô, café. São Paulo. São Paulo. Você tem café e pão de queijo, não como? E aí, você vai tomar café e pão de queijo nesses dias. E tá ali a Grazi, ó. A Grazi que trouxe a gente pra cá. Muito obrigada, boa amiga. Mais um lugar, não é, menina? Mais um salão diferente aqui, top, gente. Olha esse salão. A gente está, viu? E a Peipa ali, com saudade do marido, ó. Meu Deus, até um colazinho de ervas aqui, ó. Esquietando meu pescocinho. Tá tendo um tratamento que a gente vai ter nos nossos cabelos de vitamina. Tudo. Aqui nós vamos fazer agora um anti-vitamin, que serve baseado em duas coisas. Ele é uma limpeza que a gente faz no corpo, que ativa a circulação, ajuda a controlar a ansiedade. E um terminho que a gente concentra nas pontas complexo-vitaminico. Hum, que maravilha, né? Branca. Branca, tá dormindo. Tá gostando, hein? Ela tá relaxando a cabecinha, enfim, ó. Fresquinha, hein? Perna estirada. Vai te ensinar passo a passo como funciona. Tá bom? Vai sair com os cabelos maravilhosos, são melhores, né, velho? Porque... A diva já tá ali, hein, diva? É, diva. Se quiser colocar os pés no empurro, vou te empurrar. Porque o pessoal aqui, gente, eu acho que o pessoal topado da agora, velho. Vamos viajar pra cá, que chiqueza, velho. Tô me acostumando mal, viu, amiga? Amiga, amiga, é mesmo que eu arrumo a massagem, né, velho? Olha só. Olha pra aqui. Rapaz, velho. Quero nada, não. Topado, velho. Chega, relaxa, viu? Relaxa mesmo. Meu São Paulo amado, amado São Paulo, que eu amo. Minha gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu posso andar por todos os lugares, mas São Paulo tem, sim, um pedacinho do meu coração. Tem, tem, tem. Não tem pra onde, viu? Tem um pedacinho do meu coração, porque eu vivi coisas maravilhosas aqui. Eu sempre digo isso, né, de São Paulo. Pena que, assim, eu venho correndo, quando vou poder ir em São Bernardo, não vou poder ir na Pauliceia. Mas, eu vou, eu vou, quando eu venho da próxima, às vezes, com calma, bonito. Eu não vou ver o que eu vou fazer aqui, uma maquiagem leve. E, e tudo certo, viu? Pra mais tarde, logo mais, na avenida. Já passamos por lá. Estamos hospedados bem pertinho, né, onde vai acontecer. Aí, todo mundo, eu quero ir lá, assim, naquele lugarzinho onde eu morei. Muito tempo. E aí, já estamos aqui, bom, dia corrido, viu? Dia corrido. E aí, viemos agora cuidar da beleza, né? E para com o meu cabelo meldo e outro dia. Vou começar o tratamento agora no cabelo, né? Vamos começar essa etapa pelo cabelo. E aí, a gente tá aqui no salão. Tô aqui já com o profissional, que tá aqui do meu lado. Tudo bem? Estamos no salão, amiga. O salão, ideia, fundamental. Eu fiz até uma ficha ali, e elas estavam me falando que o meu cabelo, ele é muito oleoso. Ele é oleoso, assim, eu tenho que lavar no máximo de três em três dias. Então, elas vão dar esse tratamento, isso que ajuda bastante. E Renata. Deia e Renata, não é isso? Isso, Spa Deia e Renata. Spa Deia e Renata. Spa Deia e Renata. E aí, a gente vai começar o tratamento. O que você vai fazer primeiro? Começa... Qual tratamento? Nós vamos fazer um multivitaminas, tá? Que faz a limpeza do couro, estimula a corrente. E as vitaminas, devolver as vitaminas pro fio. Pronto, então eu vou começar por essa etapa, minha gente. Depois eu vou mostrar pra vocês aí. Porque cuidar do cabelo é... Então, ela já começou o tratamento, né? Tá... Aí você tá me falando que é pra mim, como pra fazer, usar nas pontas. Isso, você vai usar proteína em casa, pra você fazer a manutenção do seu tratamento. Entendi. Toda vez antes de você botar o cabelo, vai fazer um pote e vai deixar o tempo que você tiver disponível. Sim. 5 minutos, 20 minutos, é importante passar e deixar o produto agir, né? Ok, então. Tá bom, ótimo. Você lavar o seu cabelo, você vai desembarassar ele e vai aplicar em todo o comprimento do seu cabelo. E também com essas partes mais loiras. Maravilhoso, né? Pra fortalecer o cabelo pra muita gente. Ele devolve as vitaminas pro fio, as vitaminas que nós perdemos... Nos processos químicos, né? Também, também, nos processos químicos, né, amiga? Também. A gente faz, eu faço luz, eu faço selagem, então, né? Isso aí ajuda a fortalecer aí o fio dos cabelos, né? Então, minha gente, espera aí agora. Agora eu tô sentindo um frescor, mas um frescor no couro cabeludo. Ai, minha, coisa boa, viu? Pra relaxar mesmo, né, amiga? Isso. Relaxante, total. Olha que sensação boa, minha gente. Tá passando toda a parte aí do couro cabeludo. Como é, amiga, o nome do produto? Esse aqui é um emoliente. Ele é base de câncer, as ervas. Hum. Ele remota os resíduos e ativa a circulação sanguínea. Ai, muito bom. Ajuda na oleosidade. Ai, pra mim, né, povo que tem o cabelo oleoso, então, aí. Sim. Muito bem indicado, né? Cabelos novos. Olha, tá vendo? Parece que ele penetra nos poros. Maravilhoso, né? Bom mesmo, tô sentindo. Amei. O endereço, a localização, pra vocês aí, qualquer coisa, vai lá no direto e fala com as meninas, pra saber mais novidade, viu? Pra vir pra cá. O Spa, Déia e Renata. Ficou muito bom, viu? Amei, de verdade. Quem vai sambar aí, toda produzida na Avenida, sou eu, com o cabelo transformado por elas, viu? Aqui, eu vou deixar aqui o... É Spa, Déia e Renata. Vou deixar aqui a localização, vou deixar aqui. Tô finalizando o meu penteado. Minha gente, o que que é isso? Que transformação foi essa? Do liso para o cacheado assim, ó. As meninas arrasaram. Vem pra cá, meu irmão. Cadê ela? Uma tá aqui, ó. Vamos ter... Ela ajudou uma outra aqui a fazer o ebeliz, a escovar. Ficou o Instagram. Vocês aí que precisar de um evento, que tá aí, aí, o casamento, batizão, qualquer... Até mesmo pra ficar bonita. Tem que ficar bonita. Precisa, minha gente. Final de semana, ó. E corro pro salão pra me arrumar. Deixa eu colocar pra vocês. Então, eu vou deixar aqui o Instagram e o... Boa tarde, meus amores. Já estou em São Paulo. Já estou na área pro desfile das campeãs. Vai ser rápido hoje. Só praticamente um bate e volta. Desfile às três da manhã. E amanhã já estou voltando. Viemos prestigiar nosso império. E dessa vez, o meu colega de quarto vai ser ele. Ó, saudades. Na época dos shows, a Interaquim dividia a quarta, né, amigo? É verdade. Grandes tempos. É de conversar pro meu pai do céu. O Tiago adora conversar. Se deixar o Tiago conversar o dia, a noite inteira. E eu gosto também. Pronto, aí já era. Minha gente, eu tô aqui na agonia. Ontem eu coloquei a roupa pra lavar. E penei do tempo. Fechou. Muita chuva. Não teve sol. Aí eu tô aqui, ó. Coloquei ela embaixo do ar aqui pra... Começa a enxugar. Mas tá enxugando. Tá certo. Funciona, viu? Saber como é que tá as gatas que vão desfilar hoje. Esse corredor é enorme, né? E aí, gatas. Vim saber como é... Vim saber como é que vocês estão. Como é que estão? Como é que estão? Estamos que nem as princesas, né? Como é que tá o coração? Ansiedade. Oxi. Não me fale, não. Eu já tentei, mas a gente não consegue... Estão ouvindo já as baterias zoando aí das escolas? Começaram. Já tem um rapaz que entra saindo aqui com uma fantasia, né, Pebo? Tô com certeza. É uma movimentação doida, né? E a gente... Ai, meu Deus. Menina, também fala que o movimento de gente... É bárbaro. Daqui a pouco a gente desce. Uma e meia da manhã a gente desce. Vai! Vai! E Sampa aqui, ó. Sampa sendo Sampa. Aí o trânsito lá. São Paulo sendo... São Paulo sendo São Paulo. Aí o trânsito. Ah, total, total. Sou euzinha daqui a pouco, viu, gente? Aguardem. Aguardem! Gente, começou já os desfiles, ó. Daqui, aqui é uma varanda do hotel. Dá pra ver tudo, ó. Uma pena que tá com muita neblina em São Paulo. E não dá pra mostrar direito a vocês. Não dá pra ver, na verdade. Mas olha lá. Cafézinho que eu pedi, chegou. Uma coisinha leve pra ficar bem antes do desfile. Tá aqui é uma canja. Essa canja desse hotel é uma delícia. Cafézinho e tudo certo. Léo Sambódromo. E tem uma escola que vai entrar agora. A pena é que não dá pra mostrar direitinho a vocês. Mas tá um barulho. São Paulo honrando o título de terra da garoa. Porque é como tá. Tá garoando. E deixa eu dizer a vocês que a roupa enxugou, viu? Só com o ventinho aqui do ar-condicionado. Não precisou nem usar o secador do banheiro. Olha. Enxugou todinha. É sim. É uma aproveitar, galera. Que boa noite. Nós já estamos aqui prontas, né, meninas? Nossa, que grandeza. Prontas pra enfrentar a avenida, né? E aproveitar bem muito. Tô sempre. Curtei. É sim. Gente, todo o tamanho desse carro. Que cartão? De cartão branca, diva! Que cartão. Que cartão. Música O que é isso? Como ela está animada, minha gente Querem animação Estamos aqui na concentração E aí, amadas Animação, animação, vai Nós da Casa Verde E aí, amadas Gente, vocês passam por baixo Eu achei que, pelo amor de Deus, a gente vai devagar 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 Vamos agora, vamos tomar um banho, vamos relaxar É que eu tenho um desfile lá pra cheio de amanhã E após Eu não sei se eu consigo dormir não Tá mesmo, amiga E como tá? Vou tomar um banho, uma reflexão E pra machar Olha, gente O trânsito de São Paulo Meus amores, já estamos aqui prontas, né, Branca? A gente vai sambar toda, imagina Na Iperio, ali, Casa Verde Adoro Obrigado Segura 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 O preparativo final Eu e a galera aqui Pra gente poder tá aí Desfilando Participando desse desfile das campeãs Olha aí, olha só O look pronto Pronto, pronto É esse aqui Estamos nos preparativos finais Minha gente, eu já tô pronta Fui pronta aí, olha só Pronta pra avenida Meus amados Ai meu Deus Coração acelerado já, viu Mas tô pronta aqui Vai dar início agora, viu Olha o carro Olha lá na frente O carro, olha só Mais um aqui E a escola se preparando E a garoa caindo de São Paulo Olha lá Olha só, imperial Bom dia, gente Bom dia Bom dia Ai, tô chegando agora Nós Acabei de tomar café, né E aí Tô subindo agora pra poder Tomar um banho Gente, que experiência Meu Deus, que experiência Inesquecível Inesquecível Realmente, viu Foi tudo perfeito Até A garoa que caiu Durante todo o desfile Deixou tudo mais bonito Deus é maravilhoso Minha gente Deus é lindo Obrigada, Senhor Gratidão, meu Deus É todo poderoso Gratidão, viu Porque Ele faz tudo na medida No momento certo Meu Deus, muito obrigada Foi lindo Lindo mesmo Uma experiência surreal Que vou levar pro resto Da vida Não vou esquecer Jamais Tô aqui ainda Tentando colocar a cabeça em óleo Não dormi nada ainda Vocês perguntam A Cassinha dormiu nada Não dormi nada ainda Porque Como eu falei Acabamos de chegar, né Que o desfile da gente foi aí Saiu quase quatro horas Aí da manhã E Minha gente Ainda tô assim Ainda tô assim Processada Conversando essa experiência Sério Sério mesmo Viu com São Paulo amanhecendo Vendo São Paulo amanhecer Aqui o dia Esse dia de sábado Ai Com essa experiência Com o carro Depois começa a parte Da zara Depois a parte da bateria Ai É lindo Eu acho que Não tem como realmente Quem Acostumada, né Envolvida com esse carnaval Não sei Linda Você vê A concentração Eu gravei vários vídeos Depois eu vou postar aqui Pra vocês verem Nos stories Aí a concentração Aí você começa A colocar no carro Organizar a parte do Pro aeroporto Ótimo Só tenho que dizer pra vocês Que tô processando ainda Viu Tô processando tudo Porque foi Inesquecível Foi muito Foi tudo perfeito E aí Uma experiência Única Vivida nessa avenida Hoje Bom dia Bom Bom sábado Aí pra vocês Do outro lado Que eu também vou Agora vou tomar um banho Relaxar a mente Que a gente daqui a pouco Parte, né Partiu Maceio Partiu Maceio de novo Tenho que dizer a vocês Que valeu Sabe Obrigada Senhor Gratidão a Deus Deus é maravilhoso Deus Tem o tempo dele Pra tudo Não se apresse Aprenda A esperar pelo tempo de Deus Que ele é grandioso Viu É lá na frente da escola Olha Nós estamos em cima do carro Olha que a gente Quase preparando Pra entrar na avenida Olha só Minha gente Olha Isso é muito Humidade Olha só Mãe É surreal Beijo 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 Olha Surreal Aqui é Já mais um carro Prepar o carro do Egito Aqui bem Da nossa frente O carro do Egito Lá já tá saindo Lucas aqui Quer ajuda Lucas Lucas aqui Gente Tô aqui com a Thalita Minha casa Lucas Traga o pé Ela tem Pra minha mãe Pra quem Pra minha mãe Como é seu nome Thalita Thalita Eu mesmo Eu não sei Eu não sei Eu não sei Olha essa parte Não se fosse Pessoal Dá pra Me levar Arrastado É o cabelo Poder Você tem uma Missão geral Olha E a garota A gente Falou Acho que até O meio do ano Devo estar voltando Depois de uns Cuchilo Intercalado A gente Como é ruim A gente Eu não descanso não Com o horário Marcado Não consegui dormir Eu tô aqui Com sono Todo Vou usando até O óculos exclusivo Óculos exclusivo Quando Quero que ninguém Olhe pra mim Hoje não Viu Porque Vai ser só dormir No avião E no carro E já já Estaremos aí Partindo Deixando São Paulo Já tô com saudade Mas Da próxima vez Voltarei com mais tempo Pra passar pelo menos Uns 15 dias Puder aproveitar mais São Paulo Ah, já tô com saudade Viu Beijo Beijo Sampa Voltarei Mais tarde Com mais tempo Chegamos Acabamos de pousar Em solo Alagoano Graças a Deus Fizemos uma ótima viagem E agora Arrum a Penedo Viu Faz umas Duas horas e meia Por aí Mas Até aqui Dá tudo em paz Graças Olha a camiseta Uma vez Pega Gente Carabéns Tá Foda Foi a vez Que eu mais Superi na minha Mãe Eu vejo Acho que é O dia do Fogo Vem 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 Boa tarde, meus seguidores da semana, nós estamos voltando, graças a Deus, vamos voltar agora. Gente, se a gente gostou do desfile, vocês imaginem, a Branca ainda viu o desfile, desde ontem, ela está com essa roupa, não quis tirar, por nada, por nada mesmo, vou mostrar para vocês aqui. Desde ontem, gente, que ela permanece assim, o carro do desfile, isso é amor, não é pela Império Branca. É, gente, ela disse que vai chegar em carro assim, com a roupinha toda completa, até o sapatinho do desfile, olha, quem está arrasando é Branca. Isso é que é amor, não é, amiga? Aí vou estar toda completinha para Penedo, olha, desde ontem que ela está assim, gente, ela disse que vai chegar assim, com o sapatinho, com a roupinha completa, não é Branca, arrasando. Bom, como foi, minha experiência, hein, velho? Maravilhosa, perfeita, velho. Não foi, menina. Oxê, eu jamais esqueci. É uma coisa que todo mundo deveria viver, não era, Pepa? Com certeza. É uma coisa incrível. Maravilhoso mesmo, velho, demais, demais. É incrível, incrível, uma sensação, uma emoção incrível, gratidão, nós podemos viver aquele momento, viu? É, sim. Foi inesquecível. E aí que a gente possa, né, quem sabe, mas para ver viver outro momento igual a esse. É, sim, vamos ter que ficar. Demais. Ai, demais. E aí, moquinha, você também? Ah, foi inesquecível. Eu não tenho palavras para despedir a emoção. Não é isso. A pessoa tem que viver, né? Viver, viver cada segundo, né? Mas quando eu falo, ainda vai faltar palavras, minha gente. Entendeu? Vamos ter vários disso. Deus é mais. Que Deus é mais. Aí você veja, a Branca continua linda, né, com a roupa do desfile, arrasando. E aí, Branca, a sensação, a sua sensação foi a melhor. Voltou com a roupa completa. Um beijo lá, filma no Fofoqueiro. Ah, Fofoqueiro! Ah! 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 Ah!